Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra nos trazer alegria Nós somos como tu, somos da mesma família Nós somos como tu, somos da mesma família Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá festejar Vem pra cá, vem dançar Vem pra cá festejar Ai que fofo Pra alegrar o dia Você chegou pra nos trazer alegria Nós somos como tu, somos da mesma família Vai pra ele, ele tá ficando bem Vem pra lá, vem dançar